E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, galera, o negócio é o seguinte, mano, eu tô querendo fazer uma coisa aqui. E eu tô achando que eu não vou ficar só querendo, não. Eu vou fazer. Que no caso, envolve aqui o meu carro novo, o Chevette. Brincadeira, rapaziada. O Audi R8, mano. Cês tão vendo que ele tá nessa cor topzera, né, mano? Esse douradão aí, chavoso. Muita gente gostou desse dourado no carro. Porém, rapaziada, eu tô pensando aqui em fazer uma mudança no meu Audi R8. Mano, essa cor ficou muito bonita, tá ligado? Ficou muito bonita, ficou muito chamativa. Tipo, ficou top, mano. Ficou top. Ficou bem exclusivo, assim. Só que, galera, tem alguns detalhes que eu não curti muito bem. Tipo, alguns detalhes, por exemplo, assim, ó, o envelopamento, ó, ele ficou com essa marca, por exemplo. Isso aqui não é sujeira, tá, rapaziada? Isso aqui é do próprio envelopamento, né? E eu notei que quando, tipo assim, pega sujeira, o dourado acaba sofrendo muito. Ele acaba, tipo assim, ficando muito sujo. Tanto que o carro tava sujo aqui em casa e eu levei pra lavar. E só na hora que eu terminei de lavar ele, que a gente viu como que o dourado guarda sujeira ali em cima até preencher tudo, assim, a ponto que você nem vê mais, sabe? E eu tava pensando em colocar outra cor nesse carro, porque esse carro aqui é um carro sensacional, né? É um carro que, mano, não tem o que falar e eu vi várias cores que combinam com ele. A cor dele é original, ó. Vamos abrir aqui, ó. Vocês vão ver a cor dele é original. Essa aqui é a cor original dele, é a cor vermelha. Ó, dá pra ver aqui também no cantinho da porta, que é vermelho. E do lado de fora é o dourado. Dourado, muito bonito. Porém, como eu disse, eu tô querendo mudar a cor dele. E vocês vão me ajudar. É lógico que vocês vão me ajudar. Eu também vou pedir ajuda pra um amigo meu, lá da One Day, pra ver o que ele fala, qual cor que será que ficaria legal aqui. Pra gente já ter uma base, assim, de qual cor colocar no Audi R8. Eu tô vendo pra essa semana já pegar e colocar pra tirar esse envelopamento. Se não for essa semana, no início da próxima, já o mais rápido possível. Isso aqui não é uma série, rapaziada. É um negócio que vai acontecer mesmo. Então, eu tô falando aqui no vídeo pra vocês poderem me ajudar. Uma das cores que eu tinha visto por aí, eu vi até no Instagram lá do TK, mano. Um R8 que ele tava vendendo. Na cor verde, galera. E na cor verde, mano. Ficou um negócio, assim, sinistro. Eu gostei demais do Audi R8 na cor verde. Eu não sei vocês, o que vocês achariam aí dele na cor verde. Deixa aí nos comentários pra mim. Agora, vamos dar uma ligadinha aqui, mano. Que eu preciso esquentar isso aqui. Antes de sair, né, mano. Porque o bichão tá gelado. Tá frio pra caramba, né? Ó, vamos aquecendo aqui esse motor. Vamos abrir aqui, ó. Ó, o motorzão aqui, mano. Dá pra vai, vai esquentar, velho. Aí, bravo. Aqui. Ó, deixar ele esquentando, né, rapaziada? E ele terminando de esquentar ali. A gente vai sair aqui de casa. Vamos acelerar esse carro. E vamos lá na Uniday. Vamos ver o que o pessoal de lá tem a dizer. Até porque eu acredito que eles que vão me ajudar a fazer essa mudança aí. Eles que vão meter a mão na massa ali no carro. Errou. Então tá terminando de esquentar já. Já até abaixou o cold start. E agora a gente sai daqui de casa. E bora lá. Ver o que o pessoal fala. Porque eu acredito que na próxima semana esse carro já vai estar diferente. Então acompanha aí que isso aí vai ser bem legal, galera. Isso aqui também, rapaziada. Olha que dó, mano. Bolinha, mano. Tá ligado? Tem outra, ó. Do nada, mano. Tá ligado? É foda, mano. O envelopamento é cruel, rapaziada. Ó, desse lado aqui, ó. Ó, também tem um pouquinho de mancha. Mas douradão ficou pica, né, mano? Tenho que falar. Ficou bonito. E ficou bonito, ficou, né, rapaziada? E muito ainda, né? Bom, fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha já, né? Aproveitar. Vamos dar aquele rolê no carro mais chave do canal. Vou ligar tudo aqui. E bora, mano. Ele ainda tá um pouco gelado. Ó, chega a engasgar. É. Bem frio ainda. Mesmo tendo saída do cold start, mano. Cold start. Você é louco? Aqui no Paraná tá muito frio. Ó a temperatura ali, rapaziada. Tá marcando 14 graus. Mas nos últimos dias, deu mais frio do que isso. Então, tipo, tá muito gelado aqui. Vocês não têm ideia. Vamos lá, mano. Esquentando aqui, ó. Já liguei até o aquecedor de banco, né, mano? Isso aqui esquenta o banco, rapaziada. O banco fica quentinho, mano. Quentinho. É bom demais, mano. Eu acho que já deu uma esquentada aqui, hein? Acho que já dá pra nós ir saindo na manha já, hein, rapaziada? Vamos saindo na moralzinha? Solta o freio de mão aqui, engatou a primeira. Olha aí, ó. E marcha. Marcha na boneca. Ó. Você é louco? Bichão que sai causando, filho. A parte mais louca, mano, desse carro é esse barulho dele, né, velho? O banco desse V10, meu amigo. Você é louco? Um tapa na cara, rapaziada. Eu mudo a cor, rapaziada. Mas o escape sinto um. E é isso, mano. Toda vez que eu ando com esse carro, mano, é uma sensação incrível. Vocês não estão entendendo, velho. É uma sensação incrível, galera. Olha. Não sei se a câmera pega bem, tá ligado? O ronco dele. Mas é muito alto, mano. E detalhe, né? Eu não consigo nem segurar a câmera muito bem aqui, galera. Por conta do... Na pressão que dá, mano. Dá muita pressão acelerada na R8. Vocês não estão entendendo. Tipo assim, eu queria fazer um dia, mano. Um vídeo com os inscritos. O que vocês acham, galera? Andando com os inscritos no Audi R8 ia ser legal, hein? A minha reação de vocês aí. Ó. Vai ser uma boa, hein? É. Acho que vamos fazer esse vídeo aí, rapaziada. Levar vocês pra dar uma rolezinha aqui. Porque só eu falando no vídeo, né? Quero que vocês sentem também, tá ligado? Essa oportunidade aí pra vocês que me seguem. Olha esse ronco, meu amigo. É, louco. Que detalhe. Não tem quem não olha, rapaziada. Não tem quem não olha. Você vê todo mundo olhando assim, ó. De canto, de olho, tá ligado? Nas lojas, nos lugares. É bizarro, mano. Bizarro. O bagulho, tipo... Chama muito a atenção, né? E eu não sei nem se é por causa da cor, mano. Acho que é por causa da... Acho que é o barulho mesmo, velho. Acho que é o barulho mesmo, hein, velho. Que chama a atenção. Aí, ó. Chegando aqui. Vou encostar aqui. Vou estacionar aqui. Vixe Maria, vou deixar na calçada mesmo, mano. Tá meio apertado aqui, ó. Nosso futuro carro ali será. Talvez. Vou encostar aqui. Ó, rapaziada. Cheguei aqui. Esse aqui é o Evandro, pra quem não conhece. É o proprietário aqui da Uniday. E... Ô, Evandro, eu tô falando aqui pra rapaziada que o negócio é o seguinte, mano. Eu vou mudar a cor do carro. Eu achei que ficou top. Ficou legal, sabe? Só que tem algumas coisas que eu não curti muito bem na cor. E, véi, eu tô pensando em mudar. Tá ligado? Tô pensando, não. Eu vou mudar. Pelo menos tirar o envelopamento agora do dourado, eu vou. E voltar pro vermelho. E depois, véi. Eu não sei o que que eu faço, ô, Evandro. Você podia me ajudar aqui, né? Mas eu gostei muito do dourado. Você gostou? Tipo, Mohamike, né? Mohamike? Shake de Londrina. Não, ficou legal, cara, mas... Mas tá na hora de trocar. Eu acho que... Sei, véi. Dá uma sugestão pra nós, Evandro. Vamos ver se você tem uma boa opinião, rapaziada. Vamos ver se ele tem uma boa opinião. Se eu tivesse um R8, eu ia colocar um envelopamento nele, que tem a pilha, que chega a ter luzinha dentro pra ele acender. Um bem chamativo? Bem chamativo. Pra parecer que tá aceso. Pra parecer que tá aceso. Ah, é? E que cor? Um verde florescente, um laranjado. Verde florescente, laranja? É, rapaziada. Eu acho que... Eu acho que vai ficar... Ó, eu já falei pra galera aqui no começo do vídeo que verde eu acho que ficaria legal mesmo. Fica legal. Né? Eu vi um lá no Tecar lá que, nossa, ficou muito louco o verde. Porque você já tá com uma cor chamativa, um dourado. Não tem como você trocar por uma menos chamativa. Tem que ser pelo menos igual. Será, mano? Tem que ser pelo menos igual. Não sei, rapaziada. O que vocês acham? Nossa, mano, eu esqueci de sair com a paraca ali atampada, velho. Nossa. O Evandro acha que tem que ser um verde ou um laranja. O Evandro já falou uma cor ali, mano, bem parecida com a minha, né? Porque eu tinha falado pra vocês um verde. E ele já falou um verde e um laranja. Eu vou ver o que o Jean fala, tá ligado? Eu sei que, mano, pelo menos dessa vez o carro não tá aqui, né? Nesse estado aqui que ficou várias vezes, né, rapaziada? Vocês lembram aí o sufoco que foi, mano? Por conta de algumas peças que o mecânico lá tava me sacaneando. Então, mano, um tempão aqui. Toda vez que eu vim aqui no fundo aqui da funilaria aqui, eu fico lembrando, mano. É que o carro ficava por aqui assim, ó. Tá ligado? Nossa, mano. E o dia que ele tava aqui pintando. Foi o melhor dia, rapaziada. Tem uma câmera, mano, extremamente quente, tá ligado? Que, tipo assim, pode pintar tanto com chuva ou quanto com sol. Não importa o tempo, isso aqui pinta certinho, tá ligado? Seca certinho. Eu sei que eu não quero ver meu Audi R8 aqui de novo parado aqui nesse cantinho, mano. Tão cedo, tá ligado? A gente não vai ver tão cedo, rapaziada. Agora, mano, o que a gente vai fazer é envelopar de novo. Só que pra isso, eu vou tirar aquele envelopamento que tá ali e a gente vai decidir uma cor nova. Ô, Jean, agora falta a sua opinião, Jean. Falei pro Evandro ali que eu vou mudar a cor do Audi R8. Que cor que você acha que ficaria legal ali, mano? Fala aí, uma plotagem nova. Rosa, pode ser? Um rosa? Você não dá empresta, hein, Evandro? Ó, esse aqui? É. Ah, esse aqui é empresta. Ei, rosa? Rosa. Rosa, ah, não. Rosa eu não ia combinar, não, cara. As interesseiras? Não sei, mano. O Evandro falou verde. E o verde eu já tinha falado no começo do vídeo lá em casa, velho. Que é uma boa, hein? Verde. Laranja também, não é uma ruim. E de vermelho? Não, vermelho que já é. Vermelho não vai dar certo, não, hein? E roxo? Roxo? Roxo fica chave também, velho. Tem uma cor de Lamborghini que já vinha, opa, se fala roxo, velho. Ô, acho que o verde que tava na CB1000, o verde metálico. Green Hell? É, aquele verde metálico, hein? Bonito, hein? Até eu queria andar dentro. Nossa, aquele é bonito? E aquele amarelo daquela 320 que a gente viu lá na Ciavena? Tipo, um fluorescente? M3. M3. É, aquela é bonita também, hein? Não sei se você sabe qual que é. M3. É, aquela é bonita, rapaziada. A galera aqui não vai saber qual cor que é, mas é tipo um amarelo fluorescente, tipo um verde fluorescente. Ele é mais puxado pro amarelo, né? Tipo, uma cor bem bonita, rapaziada. Uma cor bem legal, não sei, mano. Poxa, fica uma dúvida cruel, né, velho? Sim. Fica uma dúvida cruel. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui com a rapaziada pra nós tirar esse envelopamento. E aí a gente vai decidir de vez a cor que vai ali no áudio R8. Deixa aí nos comentários qual cor que vocês acham que ficaria legal. A opinião de vocês é bem importante nessa hora. Eu vou estar lendo comentário aí de todo mundo. Igual eu disse, na próxima semana, provavelmente o R8 já vai estar sem o envelopamento. Não sei se compensa fazer um vídeo tirando esse envelopamento do R8. Não sei se ficaria legal. Comenta aí também. Vou estar lendo comentário de vocês de qualquer jeito. E bom, rapaziada, eu acho, mano, que uma forte concorrente pra nova cor aí é o verde, hein, rapaziada? Ó, um verde limão aqui assim, ó. Olha só. Ó, um verde tipo esse. E aí, eu vou voltar aqui com vocês pra gente dar continuidade na modificação aí do R8, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu! Ui! 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 Ui!